Home Mix Comida italiana é espoleto! Você escolhe a massa, os ingredientes, o molho e o espoleto prepara na hora! Espaguete, capelete, saladas, carpaccios, risotos, polpetone, gnocchi, lasagna, delfome! Imagina quando você sentir o cheirinho de comida italiana no espoleto! E o gostinho da mais tradicional massa italiana do espoleto! Mamma mia! Culinaria italiana é no espoleto! Espoleto é no Pantanal Shopping!